Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo, o sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh nós aqui de novo, classe Aí cheguei na missão, maior satisfação, poder cantar pra vocês aqui, maior gratificação Mas infelizmente só um que vai pra frente, e vou mostrar pra você que eu não vou ser onipotente, onipresente Até me confundi, mas sabe que eu volto mais pesado no meu free, e infelizmente você vai falhar nessa missão E eu vou ter que hoje arrastar sua cara no chão Arrasta a cara no chão, só que eu te enterro, você é o feijão, mas minha rima que traz ferro Aí cê é otário, não sabe a pq, você sabe meu parceiro, explico o proceder Aí você acha que é o bom, mas o beat é da hora e você não encaixou no tom Cê errou até a palavra de onipresente, porque Deus trata nossa mente em consequência Aí parceiro agora eu faço o que cê não faria, cê vem falar de ferro, tá faltando, tá com anemia Porque cê sabe que minha rima vai mais a frente, e aqui eu mostro que eu não sou é onipresente É questão de rima, eu tô obeso, eu tô com anemia e o cê tá com excesso de peso Aí cê tá ligado na sessão, sai daqui meu parceiro, só pode ter um cordão Excesso de peso, agora te explico nessa levada, no peso físico e na mente é tonelada Então agora você vê que a gente já encaixa, e você vê que no beat você se desencaixa Aí, no mar, eu só fiquei uma trunda, cê é pesadão, chegou no mar, tipo uma âncora Cê afunda, aí cê tá ligado, vai ficar lá parado, pois cê sabe que cê já tá degolado Fechou o primeiro round, 2K terminou, 2K volta, aperta o play E aí, cê tá ligado, batalha contra o sistema, você pesa uma tonelada, mas voa como pena Aí cê tá ligado, desligo no proceder, cê voa como pena, eu tenho pena de você Aí cê tá ligado, cê é certeiro, você é a galinha ou gato, te faço de travesseiro Aí cê tá ligado, mano, então se acostuma e eu te bato o pesadão, seu soco tá igual uma pluma Aê, não é bruma, vê se me entende, eu cheguei agora e vou bater de frente Porque você é mc fraco e eu explico na improvisação Sou peso, pena, mas bati de frente, não aguenta com a colisão Tu vai pro chão, só pagode vacilão, e agora você vê que a sua rima aqui desaba Você vai ver que foi colisão fraca, e agora feijão chega e agora na rima tira esculacha Cê é o feijão e eu não deixo pra depois, tá faltando o seu par, te pergunto cadê o arroz Aí você falou até de colisão, só que de colisão cê é a busca, eu sou fusão Aê, quer falar de arroz? É aqui cê desce o nível Puta que pariu, feijão é arroz, mas clichê é impossível E aqui agora mostra o que eu sou incrível, e agora eu vim pra elevar o nível Pois cê sabe que sua rima não tem limite, mas dizer que isso só você desgraçando do beat Aí cê tá ligado mano, cê não chega aos meus pés, e na batalha já aumenta os decibel Eu desencaixo por conta do nervosismo, sou verdadeiro MC, aqui eu não atuo com falso sinismo E se eu desencaixo, eu falo pra você, é porque tô batalhando pra poder me desenvolver